Música Caralho, esse é bolada Dá licença, abre espaço Dá licença, abre espaço Vem noquinha, vem solteira Vem noquinha, vem solteira Vem noquinha, vem solteira Dá licença, abre espaço Dá licença, abre espaço E elas vão descer no chão Vem Esse é o Teus Rodrigues O terror dos vídeos Pra quem tu trabalha Nós que é um treco Dá licença, abre espaço Dá licença, abre espaço Dá licença, abre espaço E elas vão descer no chão Vem O que quiser também Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.